Segundo ponto, Rafael, que é importante, veja o que você me disse, é uma reunião, em que local, com quais lideranças, você pode repetir para o nosso ouvinte, por favor? Foi um evento organizado pela Associação Comercial de São Paulo, com micro e pequenos empreendedores da Zona Leste da capital paulista. Rafael, vamos decidir sobre o seu futuro, o futuro da sua vida, Rafael Campos, e aí eu não te convido, tá bom? Eu vou sentar aqui, vou conversar com o dono da rádio, vou conversar com uma ex-companheira tua, nem tem, né? Estou citando aqui para dar um exemplo, vou sentar com alguém que te conheceu há 10 anos atrás, veja, está tudo fora de ordem. Como é que ele pensa um futuro em desenvolvimento da região, saindo só da cabecinha dele, que não demonstrou nenhum tipo de capacidade para cuidar da economia, da inflação do país, para desenvolver uma região extremamente complexa? O que eles entendem de Amazônia? Essas pessoas que estavam reunidas lá. Qual é a dificuldade de ouvir as pessoas que estudam há anos, há décadas, o desenvolvimento dessa região, das pessoas que têm conhecimento científico a respeito disso, né? Então, assim, é muito difícil de acreditar, de dar qualquer crédito a esse tipo de promessa. E o bom, o único lado positivo, se é que a gente pode ver lado positivo, eu sou uma pessoa que sempre procura, né? Um ângulo positivo de tudo, por uma questão mesmo de personalidade minha, o positivo é que está claro. Está claro, né? Cai quem quer. O Rosi, a gente falou, então, desse ponto, né? Você trouxe essa análise em relação a essa fala ser feita sem nenhum representante aqui da Zona Franca, sem nenhum representante estudioso da região, mas como é que se avalia essa fala do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, para o eleitorado do presidente Bolsonaro aqui na região, por exemplo? Você acha que fica aquela história de, ah, mas ele tem um plano para cá, para Manaus, não vai, não é um inimigo da Zona Franca? Como é que se avalia essa fala? Rafael, para o eleitorado, que já está fechado com o Bolsonaro, que é apaixonado pelo presidente Bolsonaro, o que é uma fala dessa, diante de tudo que já aconteceu na gestão da pandemia neste Estado, em relação à degradação da Amazônia, o que assustou o mundo inteiro e não assuste, não altera o voto dessas pessoas? Não penso que isso altera nada, não. É importante um registro jornalístico, porque nós lidamos com fatos e nós lidamos com questões que têm alta repercussão e profundidade na vida das pessoas, em tudo que acontece nesse Estado. É por isso que ele é registrado agora. Não penso que vá surtir efeito. Talvez seja usado pelos adversários, por quem já consegue estabelecer diálogo com as pessoas que, mesmo tendo votado no presidente Bolsonaro, partiram para o campo da dúvida em relação à proposta, a condução dele em relação à Zona Franca de Manaus. Mas mudar voto de quem realmente já está muito convicto, muito decidido em relação a Bolsonaro e há, sim, um percentual alto aqui em relação a isso? Acho que não. Também é uma informação muito técnica, que é um desafio para todos nós, até para jornalistas mesmo, como traduzir isso para que as pessoas consigam compreender. Eu lembro de pesquisas recentes da Perspectiva, por exemplo, porque achavam que as pessoas não sabem o que é incentivo fiscal, não sabem a importância da Zona Franca aqui em Manaus. Elas não entendem o impacto disso na vida delas. Então, é complicado pensar que esse tipo de declaração vai ter um efeito estrondoso eleitoral a esta altura do campeonato.